Vamos no céu pra que você me escolha Vou mudar o mundo e escrever a nossa nova história E quando esse inferno passar Vou esperar E não haverá fim Viver, morrer, é tudo igual no fim O que muda é a história Que irei contar Quero ser humanos no céu Pra que você me escolha